Oi gente, MindGage em 60 segundos ou menos, hashtag alerta porcaria, esse é um post de utilidade pública, se esse filme aparecer na tua frente, sai correndo, é cilada bino, o diretor, diretor Maurício Borrelli, deve ter chegado para os produtores e falado assim, puta, eu tive uma puta ideia de fazer um filme de serial killer e aí vai ter uma detetive que vai conversar com o serial killer que está preso e que é o copycat dele, então ele vai dar dicas para ela de como pegar o serial killer e aí falaram, hum, isso é o silêncio dos inocentes, mas beleza, faz igual mas diferente, aí o Maurício Borrelli ouviu só o faz igual e ele fez igual, só que ruim, sabe o diretor ruim? tem o Martin Lawrence no filme, tem o John Malkovich, tem a mina do manifesto, é tudo ruim, foge!